Com as Olimpíadas de Inverno de Pequim se iniciando, o Departamento de Estado diz que atletas americanos têm direito de protestar, com mais deles falando de violações de direitos humanos lá. Por outro lado, a presidente da Câmara pede que fiquem quietos até saírem de Pequim pela própria segurança. E em um esforço de último segundo para manter a narrativa, oficiais chineses estão prendendo dissidentes e controlando as redes sociais, o objetivo impedir denúncias durante os jogos. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. Preocupações com a censura de críticos têm sido centrais diante dos jogos. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, foi questionado sobre o que atletas americanos deveriam fazer se quisessem protestar contra violações de direitos humanos na China. Price respondeu que eles têm o direito de se expressar livremente. Sabemos que a RPC usa desinformação para ocultar o genocídio acontecendo em Xinjiang e outras violações de direitos humanos. Sabemos que a RPC fez várias acusações, inclusive contra atletas americanos. E sabemos que é isso que está acontecendo. Atletas americanos têm o direito de se expressar livremente, de acordo com o Espírito e a Carta dos Jogos Olímpicos, que inclui promover direitos humanos. A perseguição e o encarceiramento em massa contra a minoria étnica uígur na China levaram o presidente Biden a não enviar uma delegação do governo aos Jogos. Em resposta, as autoridades chinesas acusaram críticos estrangeiros de politizar as Olimpíadas. Price enfatizou que os Estados Unidos não estão coordenando uma campanha global contra a participação dos Jogos de Inverno. Yang Xi, um oficial do Comitê Organizador Olímpico de Pequim, ameaçou punições por comportamento ou discurso que seja contra a lei chinesa no mês passado. Parlamentares americanos preocupam-se que o Partido Comunista possa prender atletas americanos que se opuserem às atrocidades de direitos humanos cometidas por Pequim. Enquanto relatos e acusações persistem, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, falou dos Jogos de Inverno. Ela disse na quinta-feira que os Estados Unidos têm um dever moral urgente de ser uma luz que expõe as violações de direitos humanos de Pequim. Se não nos manifestarmos contra as violações de direitos humanos na China por interesses comerciais, perderemos toda a autoridade moral para denunciar violações de direitos humanos em qualquer lugar. Mas ela pediu aos atletas americanos que não se manifestassem em Pequim por sua própria segurança. Eu diria aos nossos atletas, vocês estão lá para competir. Não arrisquem em correr na ira do governo chinês, porque eles são inescrupulosos. Eu sei que alguns têm vontade de falar enquanto estão lá. Respeito isso. Mas também me preocupo com o que o governo chinês possa fazer. Pelosi lembrou aos atletas que não acreditassem nas assim chamadas boas intenções do regime chinês. Nos dias anteriores à cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2022, a estabilidade social foi a prioridade de Pequim. Mas isso não quer dizer que estiveram atentos a possíveis ameaças de segurança. Ao invés, os oficiais estão caçando quem discorda das políticas do regime, e poderia dizer isso durante os Jogos. Para manter o silêncio, as autoridades estão reprimindo nas redes sociais, segundo relatos, enquanto dissidentes estão sendo presos ou postos em prisão domiciliar. Detalhes a seguir. Os Jogos Olímpicos de inverno de Pequim se iniciam, e o Partido Comunista Chinês não poupou esforços para garantir que o evento corra tranquilo. Isso inclui manter as redes sociais na rédea curta e monitorar posts de usuários para barrar qualquer conteúdo não alinhado com a política de Pequim. O especialista em mídia chinês Gao Yu explica, dizendo Ele está se referindo ao aplicativo chinês WeChat e sua recente onda de contas banidas. Gao também descreveu como certos recursos, como entrar em chats em grupo, foram desativados permanentemente em sua conta desde dezembro. Influenciadores chineses também relataram restrições. O PCC está com medo de que essas pessoas destruam a imagem política de que ele é estável e unido. Ele quer se exibir. Isso definitivamente não é normal. Viola os fundamentos básicos da civilização humana. Mas é considerado normal pela real aberração, o Partido Comunista. Dentro da China, o número de defensores de direitos humanos diminuiu nos últimos anos, em meio à crescente repressão. Os Jogos Olímpicos de inverno deram ao regime uma nova razão. E oportunidade para reprimir ainda mais. Relatos dizem que vários ativistas de direitos humanos desapareceram ou foram presos só nas últimas semanas. Entre eles está o autor Guo Feixiong. Sua esposa morreu há pouco de câncer, enquanto morava nos Estados Unidos. O regime chinês impediu Guo de deixar a China para cuidar dela e se despedir pessoalmente. Mesmo quem não é ativista, mas que se atreve a falar contra violações de direitos humanos, foi alvejado. Vários guardas estão na minha porta e agora não podemos sair. Uma van está estacionada na porta. As pessoas dentro da van estão vigiando eu e minha mãe 24 horas por dia. Dong Guangping é um ex-policial chinês, agora radicado no Canadá. Ele diz que Pequim está usando os Jogos Olímpicos de inverno para ampliar sua propaganda e fazer lavagem cerebral no povo chinês. O Partido Comunista está promovendo a ideia que o partido é bem visto pelo povo e que fez muitas conquistas. Os Jogos Olímpicos de inverno são seu espaço de propaganda mais importante. No mês passado, o Partido Comunista condenou 11 pessoas à prisão. Todas elas praticam Falun Gong, um sistema de meditação espiritual baseado nos princípios verdade, compaixão e tolerância. Elas foram presas por enviar fotos retratando a situação da pandemia na China para o Epoch Times, jornal de Nova York e parceiro da NTD. Um alvo foi a pintora Xu Na, de Pequim. Ela recebeu uma sentença de oito anos. O Departamento de Estado americano rechaçou o veredito dias depois e instou Pequim para encerrar imediatamente seus abusos depravados e maus tratos contra praticantes de Falun Gong. Manifestantes tibetanos exilados estão expondo o que chamaram de A Verdade sobre a China, Vestido como líder comunista Xi Jinping, um deles distribuiu medalhas olímpicas falsas. Mas em vez de homenagear conquistas esportivas, as medalhas premiavam as conquistas de genocídio. Os manifestantes dizem que as Olimpíadas são uma tentativa de glorificar o que realmente está acontecendo nos bastidores. Centenas de tibetanos de pelo menos oito países da Europa se reuniram na quinta-feira do lado de fora da sede do Comitê Olímpico Internacional na Suíça. Carregavam cartazes com eslogans como Sem Direitos, Sem Jogos e 2022 Olimpíadas do Genocídio. Muitos carregavam bandeiras tibetanas. Eles marcharam atrás de uma escolta policial. Somos contra o COI conceder este precioso evento a um país. A um regime que é uma ditadura, que não respeita qualquer estado de direito. Ela disse que mais de 150 tibetanos se auto-imolaram após os Jogos Olímpicos de Pequim de 2008. Isso devido ao que descreveram como muita repressão no Tibete. Fora da Europa, outro grupo de tibetanos realizou uma manifestação no norte da Índia na quinta-feira. Um dia antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, o protesto chamativo incluiu ativistas e estudantes. Manifestantes vendados vestidos como atletas tinham fitas em suas bocas, enquanto recebiam réplicas de medalhas olímpicas. As chamadas medalhas de genocídio foram entregues por outro manifestante, usando uma máscara com o rosto do líder comunista chinês Xi Jinping. As Olimpíadas estão tentando glorificar o que não é realmente a China. Você sabe a brutalidade, a ocupação, a repressão acontecendo no Tibete e em outros países ocupados. Estamos tentando representar isso aqui. Ativistas tibetanos e uigures no exterior pediram por um boicote internacional aos Jogos Olímpicos de Pequim, se iniciando já nesta sexta-feira com a abertura dos Jogos. É parte de protestos contra violações de direitos humanos no Tibete e na região de Xinjiang. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima! Políticos, influenciadores e produtores de conteúdo têm lidado com censura, desmonetização e corte de alcance em diferentes plataformas. A NTD brasileira não é exceção. Agora nos somamos a tantos outros grandes canais e produtores brasileiros no Getter. Nos siga por lá para que, sem importar o que aconteça aqui, você se mantenha em contato com uma fonte de jornalismo honesto.